Foi preso no final de semana Leandro Antônio da Silva. Leandro é acusado de matar a própria esposa em juros do ano passado. O assassino estava foragido e foi preso horas depois de uma reportagem que nós colocamos aqui na tela do Balanço na sexta-feira. Nós colocamos a reportagem aqui, denunciamos que esse homem estava na rua, a polícia recebeu denúncias e poucas horas depois do Balanço Geral dar voz à família e pedir justiça. Esse homem foi identificado, foi encontrado e acabou preso. É a força da Record, é a força do Balanço Geral. Veja. Esse é Leandro Antônio da Silva. O assassino estava foragido há quase um ano. Com uma extensa ficha criminal, Leandrinho, como é conhecido nos meios policiais, matou com pelo menos cinco tiros a esposa em julho do ano passado. Leandro estava escondido em uma casa no Jardim São Luís, região leste de Franca. Os policiais militares chegaram até o endereço depois de uma denúncia anônima. Dona Hilda, mãe de Laísa, ficou sabendo da prisão do assassino e se sentiu aliviada. Foi uma benção de Deus para mim. Claro que a gente sabe que isso não traz a sua filha de volta, mas pelo menos é a justiça sendo feita, né? Pelo menos, né? Achei bom demais. Ixi, para mim foi a melhor coisa do mundo. Estou muito feliz. Laísa Cristina de Souza tinha 35 anos quando foi assassinada na porta de casa pelo marido. No dia do crime, ela e outros familiares estavam na calçada. Uma amiga chegou a ser atingida no braço. O colega dela foi atingida também. Quase morreu também, ficou até internada. Estava todo mundo reunido bem aqui. A colega dela, assim, de lá, dela aqui e eu de lá, perto dela. Nós estávamos todos conversando uma boa e ele foi chegando já fazendo isso. Ele já chegou aqui com a arma, já atirando. Já foi descendo do carro com a arma e já tirando nela. O primeiro tiro que ele deu nela já caiu. Aí ele continuou dando, deu mais quatro tiros nela depois que ela caiu. Após o assassinato, Leandro fugiu e não foi mais localizado. Laísa vivia em um relacionamento conturbado, cercado de agressões, ameaças e muito medo. Segundo a família de Laísa, a mulher não denunciava a violência que sofria por medo. Um dia anterior ele tinha agredido ela, tinha ameaçado ela. Então, essas ameaças já vinham frequentemente, né? Não foi ali de um dia anterior. Já vinha de anos que ele fazia isso com ela. Todas as vezes que eles brigavam, que ele sacava uma arma, ameaçava de matar. Teve uma cena que a gente presenciou uma vez, que ele sacou a arma ali, perto da mãe dela e o filho dela já veio junto. E ele falou assim, se você for matar ela, você me mata também. Então, já não era a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira. Isso já se repetia há vários anos já. Então, assim, realmente, quem conhece, sim, que é próximo, sim, sabe a vida que ela estava vivendo. E que não adianta falar que ele, que ela, fazia as coisas com ele. Porque é tudo mentira. E ele tem na consciência dele que ele sabe que é mentira. E se daí ele fez por crueldade mesmo. Porque ele mesmo sabe o tipo de mulher que ela era. Eu espero que isso pesa na consciência dele. O que a família espera agora é que Leandro pague pelo crime que cometeu. Sabe, eu estava com medo assim, sabe, de às vezes ele não ficar preso nenhum. E às vezes ele soltar ele lá e ele vir invadir minha casa. Eu estava com medo, era disso. Mas não tem perigo não, né? Então tá bom. A justiça vai ter feito agora. Porque eu não, a minha irmã não vai voltar nunca mais. Eu sei que ele, que ela tá aliviada dessas dores aí, que ela sente muito, né? É a irmã, né? Já viu, né? A gente sente saudade dela até hoje. Olha, e ele estava tendo uma vida tranquila na rua há um ano praticamente. Há um ano vivendo aí como foragido da justiça, né? Claro, esperto pra não ser detido. Mas agora, com o apelo da família, junto com a reportagem, poucas horas depois, ele já acabou preso e agora vai pagar pelo crime que ele cometeu. Valentim, ele foi preso porque a família denunciou, foi preso porque a reportagem foi exibida no Balanço Geral? Não, ele foi preso porque ele matou a Laysa, né? É isso. Ele foi preso e foi parar na cadeia porque ele cometeu um crime. Então a culpa não é da mãe, a culpa não é da irmã, a culpa não é do Balanço. A culpa é dele. O crime foi ele que cometeu. Então a mãe, por mais que ela fale, olha, a gente fica com medo dele sair da cadeia, vir atrás da gente aqui. Bom, ele cometeu um crime, ele tem que pagar por isso. E como disse aí o pessoal que deu a entrevista na reportagem do Rafael Ribeiro, tomara que caia na consciência dele o crime que ele cometeu, que ele pague por isso e a hora que sair da cadeia ele siga um outro caminho. Infelizmente a Laysa não vai ter essa oportunidade porque ele decretou a morte dela no dia que tudo aconteceu.